Boas pessoal, eu sou o Alexandre Fernandes, conhecido como Xiei, e venho aqui fazer o Game Gear Review de Hades. É o meu primeiro Game Gear Review, comecei agora a fazer estes vídeos parados. Vou hoje apresentar-vos alguns itens da coleção Echelon, vou-vos trazer o tapete rato e os headset da Hades Echelon. A coleção Echelon também é composta por um rato, por um teclado mecânico e por uma placa de som. Eu hoje vou-vos trazer então aqui o tapete e o headset. O tapete podem ver aqui pelo package, um package compacto, simples, fácil de transporte. E vamos mostrar então aqui o tapete, a abertura é fácil, apesar de também conseguir vedar bem, ou seja, podem levar numa mochila que não nos vai sair o tapete, porque conseguem fechar bem o package. E aqui está o tapete. O tapete tem um design camuflado, como podem ver, toda a linha Echelon é toda assim, camuflada. Tem todo mais ou menos este desenho, seja no headset, no rato, na placa de som, é um teclado. Eu pessoalmente não gosto muito aqui a dizer Echelon, pelo que está muito grande, está assim, não fica bem, no meu ponto de vista, mas tem aqui logo o tipo de dados. A nível do tapete em si, para falar, podemos falar da parte de trás. A parte de trás é uma espécie de borracha, que é antiderrapante, que é ótimo. Podem prendê-la bem na mesa, que não vai mexer o tapete, não é? A dimensão. Não é o maior tapete que há disponível no mercado, mas também não é dos mais pequenos. É uma boa dimensão, penso que conseguem jogar, seja League of Legends, Dota 2, ou Counter Strike, Starcraft, até neste tapete, muito bem, não precisam de um tapete maior. A nível de textura, é normal, neste tipo de tapete é uma textura normal. Nota-se que tem aqui um, a nível da superfície, parece-me que se virarem alguma coisa é fácil, conseguem limpar muito facilmente, se houver um acidente por cima do tapete, o que é sempre bom. E também gosto, quero aqui dizer, que um dos pontos fortes é ter aqui as bordas do tapete, são bordadas. Ou seja, com o passar do tempo, isto é importante, porque com o passar do tempo, apesar da superfície de desgastar, a maior parte destes tapetes também desgasta à volta e começam a sair fios, começam a abrir a superfície do tapete. Ao ser bordado, vai permitir um maior tempo de vida ao tapete. E isso penso que será um ponto positivo para este tapete de gato. Quanto ao preço, podem encontrá-lo a partir dos 14€, em vários sites online. É um bom preço, tendo em conta a dimensão e a qualidade do tapete. Por isso, a meu ver, fica aqui um item a recomendar para quem precisa de um tapete de gato. Para o próximo item, vou-vos mostrar então aqui o headset, este longo. Isto é a camoide, como tinha referido, que é o camuflado, o desenho. O package também é muito simples de abrir, é compacto, também é fácil de transporte, o que é sempre ótimo, porque vão só levar os fones, às vezes acontecem uns acidentes. E esta package, podem ver que é firme, ou seja, podem levar na mochila, que tem que aconteça alguma coisa. Os fones, que continuam sempre diários, que têm aqui esta fibra de plástico, que eu consigo segurar bem. Vamos, então, abrir e retirar aqui os fones, para todos mostrar como é que eles são. Ora, portanto, estes fones têm ótimas vantagens em comparação com outros fones do mercado. Primeira vantagem, o microfone. O microfone está escondido. Se vocês não estiverem a jogar, se não estiverem a usá-lo para gaming, podem usá-lo para ouvir música, para estar a ver um filme, sentarem com o microfone constantemente à frente da vossa boca, vocês podem esconder aqui o microfone e metem os fones tranquilo. A nível de tamanho, eu que tenho uma cabeça grande, isto é ao máximo, é assim, é muito grande, não é? Para mim é mais ou menos metade e já ficará bom. O mínimo será para uma cabeça de criança, com os meus fechados. Assim já fica muito bom. Podem ver que o circular dos fones ocupa toda a orelha, seja de tamanho favorável, ao menos tenho uma orelha muito grande. Parece-me que estes fones são perfeitos para isso. Mais pontos positivos. O suporte de metal, a abertura. A maior parte dos fones, por isso a ver, é de plástico. E estes são em ferro. O que é sempre bom, torna, cria muita mais resistência aos fones, dá uma vida mais longa. Um ponto negativo nesses fones, é o não poder virar de lado. Com o suporte, não tenho nada para virar aqui. Conseguem fazer assim, mas não conseguem virá-los. Há quem goste, quem goste de pôr os fones e virá-los um bocadinho. Eu pessoalmente, é um ponto negativo, não que eu o faça, mas é um ponto negativo na generalidade para quem quiser usar. Voltando aos pontos positivos. Estes fones apresentam um sistema que não é muito comum nos fones que se vê no mercado de gaming. É um sistema híbrido. E um sistema híbrido porquê? As pessoas não percebem muito bem disto, mas eu vou explicar. Podem ver aqui, esta grelha aqui. Geralmente, tem fones no mercado que é o sistema aberto. Aqui é um sistema híbrido porque é um sistema semi-aberto. Tem esta grelha aqui, mas aqui tem esta proteção de ferro, dados. E o que é que isso faz? O sistema aberto faz com que vocês consigam ouvir, quando estão com os fones, quando têm uma grelha completa, conseguem ouvir ao vosso redor. Ou seja, não têm um total isolamento de som. Com este sistema híbrido, que é um ponto forte destes fones dados, deste echelon, vocês conseguem ouvir um bocado que tem ao vosso redor, mas não estar completamente isolado. O que é sempre bom. Porque, digamos, estão em competição, estão a jogar com uma equipa e têm que ouvir a comunicação, se não tiverem a usar um sistema de comunicação, tipo TeamSpeak, ou assim, se tiverem que ouvir os vossos colegas, se tiverem um sistema completamente fechado, não vão ouvi-los. Se tiverem um sistema completamente aberto, vão ouvir demasiado. E com esse sistema conseguem ouvi-los na perfeição, mas conseguem se focar no jogo na mesma. E penso que isso será um ponto forte destes fones. E esse sistema híbrido faz um isolamento de 30 dB, que é o suficiente para vocês conseguem ouvir entre um sussurro e uma conversa normal. Ou seja, uma conversa normal é o que eu estou a ter com vocês. Um sussurro será algo mais assim. Vocês ouvem no nível, mas conseguem se manter focados no jogo. E isso será o ponto forte que eu quero indicar nestes fones. A nível de construção. São feitos com um plástico, mas uma espécie de aborrachado. Nota-se uma textura diferente do plástico normal. Aqui a esponja é boa. Nota-se. O suporte para a cabeça é bom. O suporte aqui também para as orelhas é bom. Nota-se que tem memória. Ou seja, vão se adaptar às vossas orelhas, conforme o uso ficam adaptados a vocês. O que é sempre bom para longas horas de uso. Outro ponto forte também que eu quero falar. No microfone é bidirecional. Tem aqui duas entradas. Ou seja, conseguem capturar o som. Mesmo que vocês virem o microfone um bocado sem querer, vão continuar a poder transmitir som. É sempre bom porque acontecem estes pequenos acidentes, às vezes. Tem também um fio, que é super importante referir isto. O fio em cordão. O que acontece? Já não vai haver aquele que passar do tempo com o uso dos fones. O cordão ficar todo enrodilhado. E tu as fones estão a fazer peso e tu estás a enrolar o cordão. Não, o fio, ao ser em cordão, fica sempre direitinho, o que é ótimo para o uso prolongado. Acaba por não vir a estragar o fio e então vai dar muito mais tempo de vida aos fones. A nível das entradas, podemos falar, não é USB. Tenho aqui a entrada para o microfone e para o sistema de som, não é? Para os fones. O que é bom? Ora aqui, quanto ao clipe. Estes fones vêm com um clipe, como todos os outros fones do mercado, vêm com um clipe para prenderes a camisão. E este é um clipe pequenino, o que é bom, não vai fazer muito peso, não é? O clipe serve para quê? Para que o fio também não faça muito peso enquanto estás a jogar. E também para ter alguma segurança com os fones. Não vão cair, ficar preso sempre, não é? Não vão cair ao chão se por acaso tiras a cabeça assim, por azar, não caem no chão. E este clipe tem também um controlador de volume, para subir ou desceres o volume, de lá, não é? E um botão para dar-se mute ao microfone. O que é por quê? Se estivés a falar, entretanto, e se tens que atender uma chamada, estás a treinar, estás no TeamSpeak, estás a falar com os teus amigos, tens que atender uma chamada, podes dar mute, em vez de te acertar, dar-te um microfone, estás ali a falar normalmente, consegues ouvir os teus amigos, se quiseres, mas é como quiseres, por isso dá-se muito jeito. Podemos falar mais destes fones, já falámos do microfone, já falámos do seu desenho, tem um desenho interessante e diferente do motor habitual, também já falámos aqui das colunas, do fio, o que nos falta falar aqui destes fones, não é? É o preço, que a meu ver é o grande ponto negativo destes setsets. Estes sets, estas longidades, custam, podes arranjá-los através de um site, podes arranjá-los entre 69 a 79 euros, o que é um preço bastante alto. Os fones têm muita boa qualidade, é verdade, têm muito bom som, têm um ótimo isolamento, apesar de conseguís ouvir conversas baixinho ao teu lado, mas têm bom isolamento. São ótimos fones para game? São, mas o preço é um bocado proibitivo, tendo em conta tudo o que a concorrência poderá oferecer. Penso que há-los no futuro, penso que seja um ponto que poderá mudar, que será tentar diminuir o preço destes fones, porque os fones são realmente muito bons, têm uma ótima qualidade de construção, nota-se pelos acabamentos, têm aqui a parte de metal, aqui de lado também, na parte do sistema híbrido de som, e penso que será o único ponto, caso tenham que pensar, se bem que isto é gama alta, são os fones de gama alta, são muito bons, muito boa qualidade, podem ver os acabamentos, e pronto. Daí o preço ser alto. A meu ver, penso que é uma ótima escolha para quem está à procura de uns fones para gaming. A coleção é slow, e eu ainda gostava de experimentar o rádio e o teclado, mas penso que tem aqui, a ASS tem aqui uns ótimos produtos, para quem está interessado em lançar-se no mundo gaming como jogador. Quanto a mim, espero que tenham gostado, podem deixar-me no meu Facebook, ou mesmo aqui na minha página de YouTube, comentários, peço-vos feedback também, porque isto também é a primeira review que estou a fazer para a ASS, e então peço que deixem o vosso feedback, e espero ver-vos brevemente com outros reviews de outro material. Até lá pessoal, um abraço, sou o Xieque, e até uma próxima vez. Legenda Adriana Zanotto